Uma imagem do homem aqui, do Rincol, por favor. O Rincol... Ah, parece... Sei lá... Parece um cara legal, né? Sorriso fácil. O que é? Cantor? Não. Esse cara é criminoso, bandido. Aquele que, de acordo com a polícia, manda matar. O cara que dá a ordem. Você lembra que dois cemitérios clandestinos foram descobertos em São Paulo. Por causa deste cemitério, a polícia começa a puxar a linha e chega até esse rapaz. Um dos grandes líderes do tráfico de drogas no Brasil. Atenção. Nós estamos falando de um homem perigosíssimo. E com a prisão dele, o que a polícia tem a revelar? Vamos ver? A expressão do criminoso preso é algo tipo... A casa caiu. Mas o experiente bandido da maior facção criminosa do país, segundo a polícia civil, foi bem frio durante o interrogatório. Realmente ele foi surpreendido, mas tentou quebrar o celular. E muito preocupado, desesperado com a questão do telefone celular. Nós acreditamos que tenha muita coisa a ser esclarecida a partir da extração de dados desse telefone, tanto com relação ao tráfico, com relação ao tribunal do crime, ao cemitério que nós investigamos, e a muitos outros crimes, possivelmente a muitos outros crimes, que nós não temos nem ideia, dada a preocupação dele com o aparelho de telefonia celular. Mauro dos Santos de Oliveira, de 49 anos, é mais conhecido como o Rincon. Ele é um dos responsáveis por comandar esse cemitério clandestino de Carapicuíba, ao lado de pelo menos outros 13 bandidos. Temos duas prisões decretadas e uma já cumprida. Já temos um indivíduo preso, que é um dos responsáveis pelo aval, talvez não pela exibição propriamente dita, mas mais que isso, aquele que dava o aval para que as mortes ocorressem, ele está preso. E já temos um outro identificado também com prisão decretada. Em duas mega-operações, a Polícia Civil já localizou cinco corpos no terreno em que o crime organizado tomou conta para executar as vítimas, que tinham que abrir as próprias valas. Na primeira escavação, três corpos, entre eles duas mulheres. A primeira a ser localizada e identificada é Liliane do Nascimento, de 47 anos, uma escrivã do 14º DP de São Paulo. Ela morava em Jandira e estava afastada do serviço. Já temos agora a figura até de uma testemunha, que dá conta, talvez, do arrebatamento de uma mulher e que ela teria sido levada para ser executada. Tudo nos leva a crer que seja realmente a policial Liliane. O que a Polícia Civil acredita que pode ter motivado o arrebatamento dessa policial civil, da escrivã e a decretação da morte dela, sendo que não há nenhum indício que ela fosse um desafeto da facção. Muito maior ela se tivesse afastada da função, ela tinha problema de saúde, etc. Mas por ser uma policial civil, de algum modo, ter sido arrebatada por esses indivíduos e descoberta essa questão dela se tratar de uma policial civil, ela tenha sido executada. Nós trabalhamos com essa hipótese. Para a Polícia Civil, aqui da região de Carapicuíba, a prisão de Rincon foi uma das mais importantes dos últimos tempos. A investigação apontou que, além de comandar o crime organizado na comunidade de São Remo, Rincon também era um dos braços mais importantes na organização criminosa em relação ao tribunal do crime. Ao lado de outros criminosos, Rincon decidia quem vivia e quem seria executado. No momento da chegada da Polícia Civil, Rincon, sem rota de fuga, sabendo que seria preso, só pensou em uma coisa, destruir o próprio celular para tentar acabar com as provas de outros crimes praticados. Mas a Polícia Civil tem como levantar todos os arquivos em uma perícia e também pedindo a quebra do sigilo telefônico de Rincon. No dia da prisão, ele tentou quebrar o aparelho de telefone celular antes que os policiais o detivessem. Ele tentou quebrar o aparelho. Ele deve estar muito preocupado com o que tem no aparelho. Não deu a senha, então nós estamos fazendo uma quebra de sigilo. Já estamos com autorização judicial. O aparelho já está na perícia. Desse aparelho deve sair muita coisa importante. Também temos algumas testemunhas que estão surgindo aí no curso da investigação e identificando outros integrantes da quadrilha. Esse traficante preso era o terror da comunidade Sanremo. Então, doutor? Muito respeitado lá. Houve repercussão na região depois da prisão dele. Parece que a favela esvaziou. E agora, logicamente, vai voltar ao ritmo deles. Mas é realmente um passo importante para desarticular realmente essa organização criminosa. As vítimas da organização criminosa já foram identificadas. E as famílias poderão saber o que aconteceu com elas. Você identifica os traficantes, eles podem até ser responsabilizados, punidos pelo tráfico de drogas, mas não pelos homicídios, né? Você não tem os corpos. Agora sim, nós temos os corpos. Então, além dos tráficos, da organização criminosa, eles vão responder pelos homicídios, que são penas pesadas. E aí